Mano, eu acabei esquecendo de gravar o início do vídeo de eu jogo, ela fala, ficou muito legal no Free Party, ficou da hora Eu dei uma edição bem por cima assim, não sei se vocês vão gostar muito, ficou meio simples, mas não esqueça de deixar o like porque vocês vão me ajudar demais Então, dá-lhe, dá-lhe nesse like, se você deixar o like nesse vídeo eu garanto que você vai ganhar muita coisa da hora no Sword Royale, beleza? Olha só, positivo do Skyzinho Gameplay pra quem deixar o like agora nesse vídeo, então dá-lhe o like porque agora vocês vão ficar com o vídeo aí, ficou muito irado Conto com a inscrição de vocês, bora bater a meta de um milhão e eu faço live lá na NIMBO TV, primeiro link nos comentários Heróis! Agora é o sinal, agora eu tô pressentindo, então você... Vambora, eu vou marcar onde ela vai cair e você fala, ó, vamos cair aqui porque eu vi no vídeo lá que é bom Marca isso e puxa só pra ver, pede socorro, sai gritando, sei lá, entendeu? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Oi? Oi? Tá me ouvindo bem? Sim, sim Seu nome é Gustavo mesmo? É, e o seu? Como que é? O meu é Andressa? Tá Skyzinho ali Oi? O meu é Andressa, é só o nick mesmo Ah tá Eu marquei no lugar ali porque eu vi num vídeo que é um lugar bom E aí a gente vai lá, tá? Beleza Tá começando a desconfiar, tá começando a desconfiar, calma lá, vum Falando que você viu no canal, no canal, ó, Piozinho, 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 Piozinho Ó, moze, Piozinho, 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 você aprendeu com o Piozinho, tem, 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 tem Eu vi no canal do Piozinho, você conhece? Conheço, conheço Então, vê lá, me foca bem bom, você já Você tem que rank? Eu tô no Gold Ei Ah, lá E você? Platina 3 Então você joga bem? Ah, sei lá, precisa daqueles cartãozinhos, sabe? Ah, entendi Mas deve jogar bem, tem cara de quem joga bem também Ah, tem cara com um cara aqui Já? Ah, tem um cara aqui Ah, tem dois Ah, tem dois Aonde tá? Me ajuda? Não sei jogar Com pouca vida Vem aqui, capitão, capitão Tô indo Derrubei um No barril Tá Ai, dedicaram com os dois, mano Cuidado Vocês tem barra de gel? Tá ali, 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 ó Mas eu consigo derrubar Matei Ah, consegue Ô, louco E fala que não joga bem, né? Mas eu não jogo, véi Ah, não Nossa Eu matei o cara no barril, né? Vem, você também não matou Então você também joga bem Não, matei nada Eu dei Ah, tem Foi sorte, foi sorte Mas que sim, aqui Você emocionou ele E se conseguiu Foi sorte, foi sorte Eu não queria deixar você morrer Daí eu Ah, não foi Eu não tô me aguentando Eu tô me aguentando Não me aguentando É, 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 é Ele tá Ó, agora o seguinte Manda a tua, assim Falando que, se ele tem namorado Ele tá com vergonha, parece? Tem namorada? Oi? Você tem namorada? Não Ó, achei mais cara aqui Nossa Tá, tô aí Vou voltar aqui É que parece que você tá com vergonha Acho que tem dois De conversar comigo É que tô meio concentrado Olha lá, olha lá Ela tá lá em cima agachada Ai, eu tô sem esse liciador Não tô Tá vendo aquela casa ali, ó Dois andares Tô vendo Então, ela tá lá em cima Olha lá Ela tá sozinha Pelo jeito, tô sozinha Consegue matar? Não sei Não tem arma de perto, né Hum Sniper Ó, tem outro lado Do outro lado Na casa de trás Nossa, tá cheio de cara aqui Mas vamos ganhar, né? Vamos Olha lá, ó Bem arriscado, não sei Deixa eu ver se eu acho uma arma aqui Vamos, mas vamos mesmo assim Eu tô sem arma de perto Achei, achei, achei Tá, então vem Tá, entende Pera aí O cara não tá mais aqui em cima? Parece que não Tentar subir pra ver Pra quê? Tem barulho de arma pra você? Acho que eles já saíram Mas ninguém aqui Tá cacucado, ele tá cacucado O negócio aqui Mas vamos ver o que vai acontecer A razão quando eu começar a matar mais Vamos ver, vamos ver Mas eu matei os dois Você foi pra te ajudar Pra você não deixar A lá, lá, lá Tá correndo ali na frente Aonde? Um bom tiro só Lá na frente Não vi ainda Mas tudo bem Ele já foi Ele foi pro lado Não sei se nós há risco É, nós temos que ir pra safe, né Carro que nós estamos a mão longe Verdade Tem carro aí, perto? Tem, tem um carro aqui Tá bem de carro Eu dirigi aí que você não tirou carteira ainda Eu dirigi aí que eu não tirei carteira ainda Tem um cara bem ali do lado Tá vendo? Eu vi Eu tenho cerca Ele não tem como passar de carro Aí quebra Ele quebrar Não tem como Eu quebrar a cerca, né Tem problema Ai meu Deus do céu, mano Ele ia falar Ele ia falar Ele ia falar Mas tem que voltar aqui, né Pra não ouvir o que eu tô falando Ó, quando vem Tem uns caras com sadatia Você fala Ó, tem um tiro lá Vamos ver qual é a exerção dele Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vou sua fogueira Vem Pra que serve sua fogueira? Ah Tem um tiro É um negócio de vida ali Tem um tiro Tá ouvindo? Você tem um tiro? Não, eu não tomei Mas tá ouvindo? Sim Tem um tiro Minha fogueira serve pra que mesmo? Que não ouvi Nossa, tem três carros igual aqui Olha o que que você tinha falado É pra que serve? Ai meu Deus do céu Matei Matei, matei, matei Que susto Caraca, velho Era um índio O cara com uma skin de índio Nossa senhora Não ganha, não ganha O que você tinha falado mesmo? Perguntei da fogueira Que eu não lembro Pra que serve Ah, ela dá um Meio que um escudo ali Se você perde vida Ela regenera sozinha Tão dando tiro Tá Tem cara aqui Ai Tem dois Tem quatro Me salve Meu Deus Deixa eu morrer Lógico Duas duplas Tá tudo aqui em cima Em cima? Quase Eu acho Opa, eu vou gravar Deixa eu olhar É, tão aqui Tão aqui Tão aqui Vem cá Rápido O meu já caiu Nossa senhora Me fala que é ruim Mas é É, foi no impulso Montou quantos? Quatro? É Não foi Foi no impulso Sim, ele ia te dar um tiro Aí Eu não posso deixar Ah, você é boa Mas eu tô no gold ainda Você que tá no platina Mas foi por causa do cartão Ah Não Não, não Irado, eu acho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Cai Oi, oi Vem que vem aqui É rápido É rápido Não fica parado aqui Vai correndo Um carro lá Ui Cuidado Ai meu Deus Eu vou morrer Pronto, já te corrija Vamos sair Peraí 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 Vai ser Tá vendo o tiro Cuidado, seu Sinto o que sai Tô ali na frente Tá vendo? Tô Acho que eles vão subir aqui Aproveita Vai, vai, vai Aproveita que eles desceram Não desce também Tá Pulei pro lado de cá Tô aqui na minha frente Não me a frente Eu vou morrer Meu Deus Ajuda Tá aí Tá aí Ele vai terminar Ele vai atrás da árvore Saiu em direção a você Cuidado Matei 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 Tem outro indo aí Atrás Tem outro? Isso Ai Bosta Não vi Ah, nós chegamos no top 10 É Pelo menos isso Se você acha que eu vou ser boa Sabe que eu vou ter futuro Gente, eu tive que dar uma unidade ali Porque senão ele ia descobrir a unidade Mas você acha que eu vou ser boa? Que eu tenho um futuro jogando? Sim Eu matou 4 Então, é tão beleza Então, obrigado Eu me adiciono pra jogar mais Que eu vou melhorar Então, tá bom Manda convite aí pra nós jogar mais Depois Eu vou tentar dar uma melhorada E a gente vai jogando Que vazou Acho que é que tu Fui embora Que nem sabia Mas eu não vou Tô amigo do cara Mas, gente Foi legal Infelizmente, eu não consegui, gente Eu dei uma pinada ali Eu joguei mal naquela parte Eu joguei mal É que eu caí Foi legal Eu caí E eu dei de frente com o cara E já tinha perdido vida Na hora que eu caí Deu ruim Eu também Cara do sul Esse cara jogou bem Jogou bem Mas, gente É isso aí Não esquece que tá jogando o like Pra você tá fazendo mais vídeo Como esse aqui E eu jogo Ela fala pra ver a reação Eu não entendi nada Você falou que começou a jogar agora De repente tinha matado quatro Nossa Foi bom Foi legal Então, gente Eu faço live de Free Fire Vai tá aí na descrição Onde eu faço Provavelmente quando eu soltar esse vídeo Eu vou Talvez esteja fazendo live também Então, dá uma passadinha lá E eu também vou fazer um outro vídeo Pegando as nove skins do Dragão Que vai sair E tudo Vou pegar também o passe completo E vou falar pra vocês Se vale a pena Ou não Beleza Eu não sei qual vídeo vai ser primeiro Se vai ser o do passe Ou se vai ser esse Eu vou ver Beleza Muito obrigado Nesse vídeo até aqui A gente se vê num próximo vídeo E até mais Tchau